Ah, Thiago, por que você só tá fazendo live, vídeo hoje de boné? Gente, meu cabelo tá muito zoado. Depois desse vídeo aqui de 4 da tarde, eu espero conseguir cortar o cabelo pra tá minimamente apresentável pra você. Já não sou tão bonito, né? Se eu chegar aqui com o cabelo zoado, não vai ser a melhor coisa do mundo. Mas enfim, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Amanhã é final de Campeonato Paranaense. Se encerra um ciclo que pra mim não é um ciclo que eu gosto. Então eu não vou chegar aqui e falar pra vocês Ah, não, eu amo Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense é minha competição favorita. Não é. Acho que atrapalha o calendário como um todo. Eu acho que o retorno que você tem com o Campeonato Paranaense é longe do ideal. Mas ao mesmo tempo é uma competição que tá no calendário. É uma competição que a gente sabe que é um jogo de interesse muito forte no futebol brasileiro entre a CBF e as federações. A gente tem que jogar. A gente já jogou 16 datas de 17. Eu acho que é um campeonato muito longo também. É quase um turno a mais de Campeonato Brasileiro. O turno do Campeonato Brasileiro se encontra com 19 jogos. A gente tem 17 no Campeonato Paranaense. E o Atlético agora só precisa de 90 minutos pra se sagrar. Mais uma vez campeão do Campeonato Paranaense de forma definitiva. Pra aí sim começar a temporada que a gente aguarda. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana de maneira mais significativa. De maneira mais contundente. E pra isso, como eu falei, a gente precisa ganhar no Maringá. A tendência é um time titular contra o Maringá, né? Não imagino nada diferente nesse sentido. Imagino uma base ali que ganhou do Ameliano. Aí talvez a volta do Christian. Mas mais ou menos ali do que a gente tem. E eu quero falar sobre um jogador que pra mim foi o grande destaque desse campeonato, né? Não foi um campeonato que, por exemplo, em 2023 a gente presenciou um domínio muito grande do Atlético, né? Foi um campeonato de altos e baixos. Foi um campeonato que ficou muito mais marcado pela inconstância do Atlético do que por qualquer tipo de domínio por parte do Atlético. Então a gente viu atuações ruins. A gente viu uma sequência muito abaixo nos primeiros 12 jogos ali do Campeonato do Atlético. Mas mesmo assim algumas individualidades se sobressairam. Mesmo assim alguns jogadores conseguiram que o seu talento e sua capacidade falasse mais alto. Eu acho importante a gente destacar a defesa do Atlético ao longo da competição, né? Foi uma defesa que acho que termina a competição muito bem sucedida. Acho que é uma defesa que termina a competição muito, assim, com desempenho, muito acima da média. Ainda mais que a gente veio de um campeonato brasileiro que a gente sofreu nessa parte defensiva, né? Então, enxergar a defesa hoje saindo grande de um campeonato paranense é muito interessante. Então, bom campeonato do Kaique, bom campeonato do Thiago Heleno, bom campeonato do Gamarra. Acho que é até bom o campeonato do Pedro Henrique, mas a gente não está aqui para falar desses jogadores. Vocês já perceberam no título, vocês já perceberam na Thumb, né? Que a gente está aqui para falar sobre, para mim, o melhor jogador do campeonato, o melhor jogador do Atlético na competição, Bruno Zappelli. Que a gente sabe que o Zappelli é uma referência técnica do Atlético, que é o jogador que mais desequilibra a favor do Atlético. Acho que ninguém tem muita dúvida. Mas eu acho que foi um campeonato que ficou muito marcado pelo fato de, nos melhores momentos do Atlético na competição, a gente tinha um Bruno Zappelli em campo. Então, o Bruno Zappelli foi muito um termômetro em relação a um jogo minimamente vistoso, um jogo minimamente técnico do Atlético ali, ao longo do Campeonato Paranense de 2024. Eu trouxe aqui um roteirinho no meu celular, que vocês vão entender porque eu trouxe esse roteirinho, que eu dividi em cinco atos esse protagonismo do Zappelli. Eu dividi em cinco atos a contribuição e a construção dessa campanha do Atlético junto às grandes atuações de Bruno Zappelli com a camisa do Atlético. E o ato de número um foi no jogo contra o Galo Maringá. O Zappelli começa no banco, pro Alex Santana, até pro Coelho jogando por dentro. Olha o grau de loucura do Juan Carlos Osório aí contra o Galo Maringá, se eu não me engano, na terceira rodada. O Zappelli entra e muda o jogo. Foram duas finalizações, três passes-chave, 100% dos dribles certos. Venceu mais da metade dos duelos que ele disputou, pra galera que chama ele de Petio Frio, né, pra galera que acha que o Zappelli é um jogador preguiçoso. A gente vai ver ao longo da competição como ele teve um alto índice de duelos vencidos, mas eu chamo a atenção pra isso aqui. Não jogou o jogo todo e mesmo assim foram três passes-chave e foi considerado o melhor jogador da partida. Então, já foi um primeiro momento ali que, enquanto a gente sentia muita dificuldade contra os times menores, o Zappelli entra e traz um pouquinho do domínio pro Atlético, né. Traz um pouquinho do controle do jogo pro Atlético, foi muito importante nesse jogo. Aí no jogo seguinte foi o jogo contra o Cianorte, que foi um jogo que o Zappelli dá o lançamento pro Matheus Babi dominar de peito e sai o gol da vitória ali. Então, uma pré-assistência, foram duas finalizações, novamente três passes-chave e onze duelos vencidos, tá. E onze duelos vencidos. Aí a gente vai pro ato três contra o PSTC. E lembrando que, tanto contra Galo Maringá, tanto contra o Cianorte, o Zappelli foi considerado o melhor jogador da partida. Quanto para o PSTC? Um gol, três finalizações, quatro passes-chave e novamente onze duelos vencidos. Ato quatro, goleada por seis a zero contra o Londrina. Uma assistência, duas pré-assistências, cinco passes-chave, cinco passes-chave, rapaziada. E agora, jogo final contra o Operário. Um gol, oitenta e nove por cento de acerto do passe, dois passes-chave e oito duelos vencidos. Então, a gente tá falando de uma campanha que o Zappelli participou do gol contra o Operário, participou de três gols contra o Londrina, participou de gol contra o PSTC, participou de gol contra o Cianorte. Uma campanha de seis participações em gol do Zappelli. Muitos passes-chave, que é aquele passe pra finalização, aquele passe pro último terço. Muitos duelos vencidos e o Zappelli que... Ainda... Cara, eu não consigo entender, assim. Vou ser bem sincero com vocês. Porque nesse comentário, provavelmente, vai ter alguém que vai falar Ah, mas eu não vejo o Zappelli ainda como uma certeza. Mas eu não vejo o Zappelli ainda como um jogador que a gente pode se apoiar. Na temporada passada, eu só quero deixar claro pra vocês que se você pegar todas as participações em gol do Zappelli, foram sete participações em gol, tá? Foram sete participações em gol. Nesse começo de campeonato Paraná, são mais seis. No campeonato Paraná, na Copa Sul-Americana, já são mais quatro. A gente já tá falando de um Zappelli que em pouco mais de oito meses do Atlético tem dezessete participações em gol. Isso contra time grande, Atlético Mineiro, contra, porra, Grêmio, contra Bragantino. E ele dá sequência a essa liderança técnica que ele tem, principalmente no último terço ali, ao longo do Campeonato Paranense. Ele dá sequência a esse protagonismo técnico que ele tem ao longo de todo o Campeonato Paranense. Então, assim, foi um campeonato que o Atlético sofreu. Foi um campeonato que, em muitos momentos, o Atlético sofreu por não ter alguém pra criar as jogadas. Mas a impressão que dava era que sempre que o Bruno Zappelli tava em campo, o Atlético sofria menos, ou até mesmo não sofria. Sempre que o Bruno Zappelli tava em campo, o Atlético tinha a capacidade de controlar os jogos, tinha a capacidade de chegar ao adversário. Isso muito a partir da capacidade técnica do Zappelli, dos desequilíbrios que o Zappelli gerava. Concordo que não foi um campeonato com super craque. Mas acho que, em meio a tanta irregularidade, a tantos altos e baixos por parte do Atlético, o Bruno Zappelli e o seu talento acabaram falando mais alto a favor do Atlético. Valeu, pessoal? Tamo junto, heróis.